Diadema entrou no século 21 disposta a deixar o posto de cidade mais violenta do Brasil no passado. A cidade, que registrava 140 homicídios para cada 100 mil habitantes no final dos anos 90, adotou uma série de medidas no combate ao crime. A lei seca determinou o fechamento de bares e restaurantes às 11 horas da noite para coibir brigas entre pessoas alcoolisadas, que inevitavelmente acabavam em morte. Polícia Militar e Guarda Municipal faziam rondas conjuntas para fiscalizar o cumprimento da lei. Câmeras de vídeo foram instaladas pela cidade, que passou a ser monitorada 24 horas por dia. Projetos sociais como o Adolescente Aprendiz, a Casa do Hip Hop e o Cidade Legal foram fundamentais para criar uma cultura de paz na cidade. Em poucos anos, Diadema deixou de ser uma das cidades mais violentas do mundo e virou referência internacional de segurança. A cidade, que registrava pelo menos um homicídio por dia nos anos 90, passou o ano inteiro de 2010 com 57 assassinatos, menos de duas mortes por mês. Mas projetos sociais foram fechando as portas. Diadema não conseguiu manter esse número nos anos seguintes. Eu acho que influi-se indiretamente, principalmente a falta de atividades culturais nos centros culturais, a ausência de programas sociais, a falta de discussão com a comunidade através dos conselhos municipais, como eu citei um exemplo do Conselho Municipal de Alco e Drogas, cuja lei foi rediscutida com a sociedade civil, junto com a UAB e travou na Câmara Municipal. Então, acho que esse conjunto de fatores contribui para o aumento desses índices de violência na cidade. Apesar de não ter retomado os índices de violência de 1999, Diadema já é considerada a cidade mais violenta do ABC, uma posição que poderia ser evitada com medidas simples. Por exemplo, a lei 11.707 de 2008, que criou o PRONAS, o Programa Nacional da Segurança Pública com Cidadania, que cria justamente, junto com o diagnóstico, programas de combate à violência, ela poderia ser regulamentada na cidade. Essa lei existe desde 2008 a nível federal, e até hoje sequer foi debatida uma regulamentação a nível de legislativo municipal. O que prevê essa lei? Prevê uma série de medidas junto ao poder público, poder judiciário, poder legislativo, comunidade, criando canais de combate à violência.